Loucura, loucura, loucura Palhaço Tutu quer mandar um abraço especial Minha amiga Nayane Nogueira Grande blogueira do Brasil Nayane, quero te mandar Um abraço especial para você Para toda a sua família Que nessa quarentena Nós temos que ficar em casa Mas não podemos deixar de mandar os abraços Para todos os amigos Então um beijo do Palhaço Tutu Um abraço do Palhaço Tutu para minha amiga Nayane Nogueira Beijo, tchau